Hoje uma quinta-feira mais nublada pela manhã, uma chuvinha isolada aqui em Santa Catarina. Essa condição ela vai melhorando com o passar das horas, podemos ter até algumas aberturas de sol, especialmente na região oeste, desde o extremo oeste até o meio oeste e também sul catarinense. Solzinho pode aparecer ainda agora à tarde um pouco na região serrana. Aqui para a faixa litorânea a gente segue com mais nuvens e à noite nessas áreas aqui nós podemos ter o retorno da chuva. Então Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Litoral Norte, isso por conta da circulação marítima. As temperaturas hoje seguem mais amenas na faixa leste, mais altas na região oeste. Toda essa região na verdade que faz divisa com o Rio Grande do Sul. Sul do estado tem 29 de máxima, na serra tem 27, esquenta por lá também. Meio oeste pode bater os 29, oeste 33 e extremo oeste 35 graus de máxima. Já aqui para a região norte e litoral a gente vai ficar em torno de 22, 23. E amanhã o avanço de uma frente fria deixa o tempo instável em todas as...